O pastor André Valadão, após ser empossado por seu pai, o pastor Márcio Valadão, como presidente da Lagoinha Global, na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, esclarece que não foi por causa de problemas de saúde que seu pai passou a liderança da igreja para ele, mas por obediência a Deus. Diz que os problemas que seu pai tem de esquecimento são comuns e que não o impediriam de continuar, se assim Deus quisesse. Glória a Deus que o nosso Elias está vivo. Quem pode dar glória a Deus que o nosso Elias está aqui? Eu tenho a notícia para você, o nosso Elias vai trocar de telefone celular, e você que tinha o WhatsApp dele, você não terá. Quem está pegando aqui comigo? Pare de procurar o Elias, pare de procurar o Elias, você precisa acessar o novo de Deus na sua vida. Flavinho sabe o que vai acontecer? Não vai. Eu sei o que vai acontecer? Eu não sei. Mas nós acessamos a dispensação da promessa. Deus não falou tudo para Abraão, mas Ele falou o suficiente que Abraão precisava. Deus não está falando tudo para nós, mas o mesmo pai da promessa é nós vivermos essa mesma bênção. Ele não vai falar tudo para nós, mas Ele vai falar aquilo que a gente precisa para prosseguir. O Flavinho é uma bênção, mas o Flavinho não é o pastor Márcio. Não busque no Flavinho o pastor Márcio, porque o Flavinho é o Flavinho. Flavinho, o pastor André não é o pastor Márcio. Não busque no André o pastor Márcio. Nenhum dos colegas regionais são o pastor Márcio. Cada um carrega uma individualidade que o pastor Márcio gerou em nós. Eliseu permitiu. Eu falo com muito amor para você. Eu e o pastor Flavinho, nós pastores, permitimos você querer passar três dias da sua vida procurando Elias. Mas eu tenho uma palavra para você. Você não vai encontrar. Porque quando Deus vira uma chave, Ele vira a chave. Quando Deus muda uma estação, Ele muda uma estação. Esses três dias podem demorar uma hora. Esses três dias podem ter virado a chave agora para você. Alguns três dias podem demorar um ano, dois anos, três anos. Mas seja rápido. Porque o que Deus vai fazer nos próximos dias aqui na igreja, na nossa vida, na nossa geração. Eu preciso acessar essa realidade. Pastor Márcio, não virou essa chave no ministério pastoral e apostólico dele na igreja? Isso precisa ser uma palavra para a igreja e para o Brasil. Não foi por causa da saúde dele. Ele não tomou essa decisão por causa de uma orientação médica. O médico dele está aqui. Não foi. Antes de ontem eu andei com meu pai seis quilômetros na Lagoa da Bambulha. E ele falando sem parar. Eu não lembro. Pergunta para quem está do teu lado a última vez que ele andou seis quilômetros sem parar e falando ao mesmo tempo. Pergunta. Como que alguém pode não estar com saúde e fazer isso? E andando, e tirando foto. Então, filho. Ele não para de sonhar. Pastor Márcio é uma máquina. Pastor Márcio é uma máquina. Ele está bem. Ele está indo. Ele está fluindo. Olha lá. Não é, pastora Renata? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que está pensando. A gente cria muitas histórias. E temos todo o direito. Isso faz parte da humanidade. Você criar especulações. E nós respeitamos isso. Mas tome a palavra desse altar com uma palavra direta e esclarecedora. E que você a defenda para quem te pergunte. Pastor Márcio obedeceu a voz de Deus. Obedeceu a voz de Deus. Está aqui. Vamos tomar café da manhã. Estamos tomando café. Chegou de terno e gravata. Falou. Eu vou abrir o culto. Falei. Chama lá. Está aqui. Se deixar ele vem aqui e prega. Ministra. Ele flui. Ele está debaixo de uma obediência. Debaixo de uma clareza. Ele falou. Eu estava aqui. Num domingo. Ministrando. E o Espírito Santo falou comigo. Eu olhei para o Flavinho. E Deus falou. É agora. É o nome é pastor Márcio. Amém? E ele falou. Sim, eu não me apego. É agora. Senhor, toma a tua igreja. Deus abençoe. Fui. Ele não fez isso por causa de saúde. Ele fez isso por causa de obediência. Em nome de Jesus. Obedeça o que Deus está fazendo nesses dias. Obedeça o que Deus está fazendo nesses dias. Porque Ele vai te dar saúde. Ele vai te dar sabedoria. Como o pastor Márcio falou. Ele vai prolongar os seus dias. Essa é a verdade do que está acontecendo. Um de repente que vem desde 2015. Um de repente na matriz. Onde essa nuvem vive-se desde 2019. Um de repente que nosso pastor Márcio vive. Por causa de obediência ao Senhor. Ele tem as situações da saúde dele. Quem tem alguma situação na sua saúde? Deixa eu ver você. Levanta a mão. Eu, particularmente, tenho menos da metade dos meus dois rins. Eu tenho menos da metade dos meus dois rins. Eu tomo um remédio para o resto da minha vida. Duas vezes por dia eu tenho que tomar. Uma doença autoimune muito forte. Preciso me medicar. Preciso dosar o nível de proteína que eu como. Senão, em meses, eu posso ir para a hemodiálise. É muito agressiva. Aquilo que a medicina chama de doença que eu carrego nos meus rins. Eu me medico. Porque na minha vida eu creio na cura de Deus nos meus rins. Ele é Deus de milagre nos meus rins. Então, quando o pastor Márcio fala. Gente, tem hora que eu lembro. Tem hora que eu não lembro. Cada um tem a sua situação. Mas isso não diminui a paixão pelo Senhor. O cumprido ministério. Ao viver a obra de Deus. Quem está pegando essa palavra no nome de Jesus? Isso precisa estar claro no nosso coração. Precisa estar claro. Porque nós que estamos convivendo com o pastor Márcio todos os dias com ele. Foi debaixo claramente de uma ordem de Deus. Se não assim fosse. Ele permaneceria continuando o que estava fazendo até o seu último fôlego de vida. E ele vai continuar. Mas de uma maneira diferente. Você que acompanha o canal Cristão Também Pensa e está precisando de uma renda extra. Dá uma olhada no depoimento da Jéssica. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Nascimento. Eu sou inscrito aqui do canal Cristão Também Pensa. E eu vim agradecer ao canal Cristão Também Pensa. Porque eu já consegui faturar mais de R$1.200 apenas como renda extra. Então assim, de coração, minha eterna gratidão. Assim como foi possível para a Jéssica, será para você também. Se hoje você tem um celular conectado com a internet e 30 minutinhos livre do seu dia, você pode estar ganhando de R$500 a R$1.900 trabalhando de casa de forma fácil e segura. Clica agora no primeiro link da descrição e fale diretamente com Tom Dimas no WhatsApp dele, que ele vai te mostrar tudo passo a passo. E nunca se esqueça, Cristão Também Pensa. E nunca se esqueça.